É, mano, eu concordo com vocês. O que é a série de Nubia Pro sem a Nubia? Fala aí, meus queridos! Aqui é o João, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E, cara, recentemente, mano, tá complicado a situação, né? E logo vocês vão entender o porquê. E, basicamente, assim, pra ser falado de uma forma bem sincera, acabou que eu e a Nubia brigamos e... Tô brincando, não aconteceu nada disso não, tá? Fica tranquilo. Bom, antes de tudo, mano, antes de, né? Eu queria gerar uma fruta, porque, tipo assim, querendo ou não, eu ainda estou à procura de... Opa, tem um Shanks aqui, ó. Toma! 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 E, ó, rapaziada, ó, eu já... Daqui a pouco eu tô quase, hein? Daqui a pouco o papai tá quase, hein? Daqui a pouco vocês tão vendo, né? Tô quase pegando a minha estreia máxima aqui do nosso estilo de luta, né? Toma! Chute de luz vaza embora. Ai, caramba! Toma! Sai fora! Sai fora! Você acha que você é palio pra mim? Não é! Eu sou Fiat! Uno! Ah, vou derrotar no estilo de luta. Pronto, pelo menos... Nossa, achei que eu ia pegar uma maestria da hora nisso aqui, peguei e foi a nada. Bom, mas é o seguinte, meus caros amigos, nossa senhora, vamos ver o aqui mais bonitinho, né? Pronto, aqui, ó, cara maravilhoso. Ó, cara, perfeitidão. Bom, mas é o seguinte, família, deixa eu girar uma fruta, porque, querendo ou não, ainda tem algumas frutas que eu não comi, e tem outras frutas que eu acho que agora já estão sendo melhores do que a Light, se a gente pegar uma Buda. Nossa, eu peguei uma Dark, mano. Peguei uma Dark, hein? Hein? Será que eu mudo? Será que eu mudo? Ah, cara, não sei, hein? Triste dúvida, hein? Triste dúvida. A Dark eu não vou conseguir voar, não vou ter essa mobilidade aqui. É, por enquanto acho que não, hein, família? Por enquanto acho que vou deixá-la de cantinho ali. Bom, mas é o seguinte, o que eu tô querendo conversar com vocês, né? Antes de tudo e mais do que nada, eu só quero passar ali pra poder ver que as frutas estão vendendo. Mas é que nem muitos de vocês estão falando, Ah, João, cadê a Nube? Essa série não é de Nube, é Pro? É, garotinhos, é isso mesmo. Só que o que que acontece? Lauritia está trabalhando, esses últimos dias ela trabalhou bastante, E ela não conseguiu estar presente aqui, comparecer à nossa série, Mas ela disse que tem surpresa. Ela vai voltar e eu não sei o que que, né? Enfim, ela tá tramando, mas ela falou que iria fazer algo pra me surpreender. O que eu ainda não sei, mano. Mas, né, a gente vai descobrir logo mais, logo menos. Então, mano, eu também não posso, né? Tenho que surpreender de alguma forma. Deixa eu ver, tem alguma fruta aqui interessante? Mano, sempre quando eu vou ver tem Diamond, já perceberam isso? Caramba, mano, toda vez tem Diamond. Isso é uma coisa que é gozado, gozado. Eu não tenho outra explicação melhor pra isso, não. Bom, deixa eu já rastrear a ilha aqui, pra eu poder ir pra lá direto, Porque aqui já não é mais o lugar que eu tô upando, né? Eu também preciso de uma altura suficiente aqui pra poder sair voando com a Light. Cara, a Light é sensacional, mano. Melhor do mundo, graças a Deus. Mano, ela é muito da hora, porque simplesmente ela vai rapidão. Tipo, bem melhor que qualquer barco. Mas a Laura, como eu disse pra vocês, Ela vai aparecer aí no momento certo, na maneira certa, do jeito certo for que ela me disse. Então, assim, fiquem tranquilos, né? Até porque, tipo assim, as coisas que eu fiz agora relativamente são mais tranquilas. Ela prometeu que estará com a gente no próximo episódio. Mano, o que que é isso? Ah, é um cara. Se eu matar ele? Morreu sem querer. O papai é mau. Matei o maluco. Pera aí. Nossa, se eu tivesse matado o Kassaber, eu acho que eu tinha pegado o Kassaber V2, né, mano? Putz. Nossa, eu devia ter aproveitado, mano. Que anta, velho. Nossa, se eu tivesse feito isso, eu tinha estourado na morte, meu parceiro. Meu Deus do céu, vacilei. Ai, vacilei, vacilei, vacilei. E juro pra vocês, eu tô bem curioso pra saber como que tá a atual conta da Laura. Até porque, tipo assim, ela não deixa eu ver, mano. A gente vive na mesma casa, mas ela simplesmente não deixa eu ver, né, mano? E, cara, eu pra ser bem sincero com vocês, as coisas que tem pra fazer aqui no primeiro mundo, particularmente, já acabaram, né? Eu não lembro se tem mais algo que é tão importante pra gente poder tá fazendo. Mano, isso que eu acho mais gozado. Tem, tipo, um cara escondido aqui dentro da pedra. Meio what, né? Mas tudo bem. Como eu tava falando, nesse primeiro mundo, não tem mais muita coisa que a gente possa fazer. Se eu já peguei todos os estilos de luta, né? Já upei eles. A única coisa que nos resta é pegar level 700 pra sair daqui, né? Porque não tem mais o que a gente possa tá fazendo. Não tem, tipo, mais um haki que eu posso tá pegando. Não tem algo que eu posso tá fazendo no V2. Até porque, tipo, no segundo mar tem mais coisa do que aqui. Lá a gente pode despertar nossas frutas. Lá a gente pode fazer mais coisas do que aqui. Querendo ou não, lá também a gente tem o Black Lag V2, Sharkman V2. E a gente tem o Dragon Breath e Super Woman. São quatro estilos de luta, sendo que aqui tem três. Então, assim, eu não sei se tem mais algo, né? Eu queria saber, né, dos senhores se tem ou não, né? Mas eu queria que vocês comentassem aí pra fazer a boa, tá ligado? Porque meu cérebro ultimamente não anda funcionando muito bem. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que não tem mais nada pra gente fazer. Tem coisas mais bobinhas, assim, vamos dizer, onde tem um itemzinho pra pegar ali. Uma coisinha pra pegar aqui, né? Até porque... Cara, falando em itemzinho pra pegar aqui, pô, seria uma boa, né, mano? Eu pegar a capa do Doflas, né? Poderia ser a boa. Deixa eu ver pra onde que tá o... Cadê a porcaria do... Ih, rapaz. Ah, não, o castelo é aqui do lado. Ah, por isso que eu não vi o castelo, não. É uma prisão. É, o Doflamingo tá ali. Se eu tiver sorte, eu consigo pegar a capa dele. Isso... Isso é bom. A capa do Doflamingo, mano, ela é bonitona, né? A Laura teve sorte de pegar de primeira, tipo, mano... É... É impressionante, né, cara? Essas coisas só acontecem comigo. Como eu falei, tem muito item de boss pra gente poder tá pegando, mas... Eu acho que item de boss já... Né? Meio que... Que agora não tem tanta relevância, né? Toma. Ai, bicho safado. Ai, eu esqueço que eu tenho, ó... O V da Light. Tipo, eu não poderia esquecer, né? Porque, tipo, é as habilidades mais fortes da Light. Mas tudo bem. Já joga aqui. Soco carregado. E, cara, eu... Tento também confessar pra vocês, porque... Eu tava assistindo bastante One Piece. E... Deu uma diminuída no rolê, hein, mano? Eu tô bem na parte que eles tão tentando chegar na ilha do... Dos Homem Peixe. Ai, fica... Não, não, eu quero finalizar com o estilo de luta. Tá vendo, ó? Eu não pego a capa, mano. Quem pega isso aí é só a Laura, cara. Impressionante, mano. Que garota sortuda da pega. Não, ó. Deixa eu ver. É... O problema é que... Marina e Fortress tá ali, né, velho? Mas eu vou tentar ir lá. Se eu conseguir pegar a capa do Almirante lá, já tá God. Se eu conseguir, né? Porque situação meio crítica aí, né? Vocês tão vendo a minha maré de sorte. Não tem muito que eu não posso estar fazendo. E é que nem eu falei. Aqui no Primeiro Mundo, pra mim, já foi. Não tem mais muito que tá fazendo. É... Tem algumas coisinhas, sim, que dá pra pegar. Mas, é como eu falei pra vocês. É itens que não tem mais muito o que fazer. É... Então, acho que a próxima meta nossa é ir pro level 700, né, mano? Tipo, não sei qual que é a surpresa que a Laura tem pra mim. Mas eu acredito que a gente já pode ir se despedindo do Primeiro Mundo aqui. E, como eu falei. Se vocês lembrarem de alguma coisa que não está vindo da minha mente agora, né? Porque eu já tô virando, daqui a pouco, tô virando um senhor de idade. Mano. Ai, ai. O Joãozinho tá ficando velho. Mas... Eu quero que vocês comentem aí pra poder, né? Tá lembrando aqui. Ajudando o bom homem. E vice-almirante. Bala. Mano, nossa. Só level 180, cara. Tipo, eu gosto bastante de derrotar esse boss aqui. Tipo, acho ele bem tranquilo. Tipo, não acho tão difícil. Tá vendo? Eu falo pra vocês, cara. Ela que é sortuda pra caramba, mano. Tipo, eu sou o cúmulo do azar, né, mano? O cúmulo. Bom, né? Fazer o quê? Tem pessoas que nascem com muitas e eu nasço com pouca. Infelizmente, é notável, né? Diferença. Caramba, cara. Qualquer... Mano, alguém de vocês conseguiu pegar, tipo, a capa do Doflas de prima, assim, na chambra mesmo, de... Mano, de balela ali. Pá! Foi, pegou? Comenta aí se isso realmente também aconteceu com você. E, cara, comentem aí também o que vocês acham que a Laurinha vai estar fazendo. Bom, é isso, né? O que nos resta é esperar. Eu vou dar aquela roupadinha sagaz, né? Pra gente poder deixar nos trinques, se preparar e pro... Pensou, mano? Ela já volta já indo pro próximo mundo? Vixe aí, quem é o pro aqui? Sou eu que tô lascado. Bom, acho meio difícil isso acontecer, né? Eu espero. Bom, mas é isso, tropa. Espero que tenham gostado desse vídeo, Ones, mano. Não esquece de deixar aquele like, que é muito importante. Se inscreve aqui no canal. Ativa as notificações. Tamo junto, até a próxima. E tchau!